E aí galera, vou fazer a demonstração agora pra vocês aqui. Do Suzano de Sasuke aí, nível 1, que eu vou estar postando aí por níveis, nível 1, 2 e 3, esse aqui é o primeiro, onde este Suzano só vai aparecer aquelas costelas lá do esqueleto dele, né, só aparecem as costelas, como se fosse a primeira fase do Suzano. Então eu vou estar fazendo aí a demonstração e vocês prestem bem atenção na instalação. Tem que ser instalado em um GTA original pra não dar nenhum tipo de erro, pra funcionar corretamente como vocês vão ver no vídeo. Então, instalem em um GTA original, virgem, sem modificação nenhuma, nem mapa, nem nada, ó. Vocês podem reparar que as árvores, os veículos, tudo tá original aqui. Só os pedestres que eu troquei aí, porque tem... tem aí no meu blog aí o... o pack de pads aí, do Naruto. Tô usando o Skin Selector aqui pra jogar com o Sasuke aí. Skin Selector que tem aí no meu blog. E também, no máximo, tem o NBSeries aí que também tá aí, o NBSeries de Naruto. Pra vocês colocarem no seu GTA, vai ficar igual o meu aqui. Então, faça a instalação correta. Adiciona no Cleo 3. Os arquivos no GTA 3.img. E o... efeitos. E principalmente o arquivo data lá, que tá lá pra vocês modificarem lá. Uma modificação do mapa lá, pra poder funcionar, ó. Esse jutsu aqui. Por isso que tem que ser num GTA original. Por causa da pastinha data que tem lá, pra vocês modificarem. Sem ela, o jutsu não fica muito bom, não. Esse jutsu aqui foi postado por Sunny Kun. By Sunny Kun. E eu vou tá fazendo a demonstração aqui. E pra começar, pra ativar o jutsu. Vocês segurem aí por uns 3 segundos. A tecla Z. Então, vamos lá. E, já aparece aí o esqueleto. As costelas do esqueleto. Eu editei a cor pra ficar dessa cor aqui mesmo. Por causa do NB Series, né. Deixa eu desativar o NB Series, ó. Como é que ele fica. Vou ativar. Fica bacaninha aí, ó. Que é a cor dele, né. De Sasuke. O botão. Space aí. Space não. Botão direito do mouse. Lança. A flecha. Só que vai ter um áudio aí. Que fica direto, ó. Esse áudio. Já vem com o jutsu aí. Vocês usam ele como uma indicação. Pra lançar a flecha. Aí, quando termina o som do áudio, aí você pode lançar outra flecha. Ok, ó. Espera o áudio. Quando terminou o áudio, agora você já pode lançar outra. Mas com a indicação de você esperar 3 segundos. Pra poder lançar essa flecha. Como você usa a mira, né. Pra poder lançar a flecha. Então, não vai poder usar muita mira. Normalmente. Só se você lançar a flecha e já mirar a mira. O perigoso é ele ficar lançando direto aí o jutsu. E pra voltar ao normal. Pra desfazer o jutsu. É só apertar as teclas Z. Mais a tecla X. E ele já desfaz o jutsu aí. Aí pronto. Beleza então, galera? Então, é isso aí, ó. Pode usar o skin selector. Pra poder selecionar a taxa aí. Com os packs de skin que eu já postei aí. Segura a Z. E já era. Beleza então? Fui.